Há dois anos, o projeto social Lutar e Vencer tira crianças e adolescentes da má influência das ruas através de uma arte marcial japonesa, o judô. Além disso, recentemente na Copa Minas de Judô, atletas do projeto conquistaram o terceiro lugar na competição estadual, considerada uma das mais difíceis do país. Condicionamento físico, espiritual e moral. Elevação de uma simples técnica a um princípio de vida. Isso para 120 crianças e adolescentes de Varginha que participam do projeto esportivo social Lutar e Vencer, que tem no judô o norteador de caminhos. O objetivo do projeto, o primeiro, é tirar as crianças da rua e colocar para dentro do esporte, né? Porque na rua elas ficam vulneráveis ao uso de drogas e más companhias. E aqui a gente tem tudo diferente do que tem nas ruas. A gente tem a disciplina, a gente tem o projeto em conjunto com a escola e com as empresas. Então a gente não desenvolve apenas o esporte, o judô e o jiu-jitsu. A gente desporta o desenvolvimento da criança até a sua fase adulta, né? De adolescente para adulta. Tendo parceria com algumas empresas para deixar essa criança hoje um profissional de amanhã. Pois é que ela tem disciplina, respeito à hierarquia, confiança um aos outros. E tem esse conjunto de coisas que só tem de agregar na vida deles e da família, né? Sofia sofre com os efeitos da ansiedade e encontrou no judô uma forma de superar o problema. O judô tem uma coisa muito boa e aqui no projeto me ajudou bastante. Quando eu tinha seis, sete anos eu não gostava da escola, porque eu tenho ansiedade, aí eu não conseguia concentrar. Eu entrei no judô e eu consegui. Nossa, ajudou demais. Hoje ela interage mais. Ela na escola, ela não tinha amizade na escola, hoje ela tem, entendeu? E assim, ela vai para os campeonatos, ela foca mesmo na luta. Parece até gente grande, mas ajudou muito, muito mesmo. E se ela tivesse desejo de seguir uma carreira no judô, você vai apoiar, você acha que é por aí? Com certeza, com certeza. Onde ela vai, eu estou junto. Aqui no projeto eu prezo mais, primeiro, pela dedicação, né? E através disso eu não solicito e nem fico cobrando que seja vencedor primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O que o meu foco é? Que eles tenham essa oportunidade de poder viajar, conhecer pessoas novas, fazer essa interação aí com pessoas de outros países, e como aconteceu, é legal o relato, né? As crianças chegaram da viagem e falaram para mim, né? Nossa, eu tentei conversar com uma pessoa lá do Canadá. E isso para a gente é a maior alegria que a gente tem, né? A gente está conseguindo dar essa oportunidade para eles poderem ter essa experiência, viver essa experiência. Pedro e Giovana são atletas do judô, 14 e 11 anos de idade. Com apenas dois anos de treinamentos, já obtêm resultados expressivos e sonham alto no esporte. Conquistar esse campeonato mineiro e esse regional também no brasileiro, foi muito difícil ou não? Ah, foi um pouquinho só. Agora, o que exigiu mais? Foi muita dedicação? Houve um trabalho mental também? Qual foi a sua estratégia? Dedicação. Dedicação? E participar de uma seletiva igual você fez? É um nível muito alto ou é muito complicado? É, um pouco, sim. É? Agora, é importante o treinamento você não falhar. Quantas vezes na semana que você treina? Todos os dias. Judô, segunda e quarta. E jiu-jitsu, terça e quinta. No horário das seis e meia também eu venho aqui para a academia, treino judô, jiu-jitsu, quer dizer, e vou para a academia da action. Eu estudo à tarde e depois de noite aí eu venho para a academia. Aí tem que dedicar cada dia mais para conseguir os resultados. É uma rotina que precisa de disciplina. Sim, sim. Por falar nisso, você conquistou bastante medalhas aí. Qual que é o que você tem o maior carinho? Ah, eu tenho carinho por todos, né? Mas aqui eu tenho mais essa, que é a primeira medalha que eu conquistei. E essa foi quando e onde? Foi, se eu não estiver enganado, foi em outubro, em 2022, e em Caxambu. Se você pegar os resultados que o projeto teve, né? A gente teve a Giovana, segundo lugar no Brasileiro Regional. A gente teve o Igor, campeão mineiro, nesse ano, vice-campeão mineiro, várias crianças aqui do projeto e conseguiram o terceiro lugar também. Teve Copa Minas agora, nesse final de semana. O projeto conseguiu dois terceiros lugares. A Copa Minas é um evento feito pelo Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e é uma competição mais difícil do Brasil, entendeu? Vem até o pessoal do Canadá, de Quebec, participar dessa competição. Tem o Praia Clube, o SESI e vários pessoal da seleção brasileira que participam dessa competição. O professor é a CCI, ele vai ter terminado. Não foi dito na matéria, mas os participantes do projeto são acompanhados pela psicóloga Jalila Oliveira, que voluntariamente atende os meninos.